Porque o texto diz, antes que saísse da madre, Deus presenciou o teu parto dizendo, é meu. Tá separado, e daí que é meu? É meu? Aí o Espírito Santo faz isso aqui ó, esse é o batismo. Vestido. Que venham as lutas, que venham as provações, que venham as tentações, que venham as tribulações, que venham o inferno inteiro, eu vou resistir. Por que esses três dias de congresso aqui numa chácara, que nem a internet pega? Pra te dar um tempo, é isso mesmo que eu quero pra minha vida?